Lúcio, agora no treino com o Thiago Matias, você já tem o time pronto e pode contar com ele, você deve ter conversado com o médico, né? Já conversei com o doutor, ele só foi no lance da bola ali, mas não é nada grave, só hoje mesmo, precaução, a gente já pode até poupar ele, mas na sexta-feira ele já trabalha, né? Então, praticamente a gente tem feito algumas experiências justamente para qualquer situação que a gente usar. A gente já tem todo o relatório do Alicrim, do jogo lá contra o ABC, o Willian viajou, assistiu, trouxe o DVD e a gente tem um jogo do América também, que a gente viu o América ali e o Alicrim. Então, sem dúvida, nós vamos encontrar um adversário, mesmo jogando lá, dentro das informações do campo também não está muito bom, o Ataíde viajou para lá para ver a estrutura, para preparar, para sexta-feira a delegação vai embora para um esperto para João Pessoa. Então, nós já temos toda a estratégia, vamos montar de acordo com aquilo que a gente, respeitando o adversário, tendo a humildade, sabendo que nós vamos encontrar dificuldades, mas vamos contar com o apoio da nossa torcida e com comprometimento e a vontade do grupo. Hoje tivemos uma conversa muito positiva de manhã, foi quase 40 minutos, um papo muito bom com o grupo e vamos voltar a ter o sentimento, a viver o espírito que é a Série D. Então, sem dúvida, até os trabalhos também vão dentro daquilo que a gente viu aqui no domingo passado, é goleiro fazendo cera, é jogador tendo câimbra, é jogando o nosso erro no contra-ataque, do meio para trás, então tudo isso a gente tem que aprender. Então, acho que as coisas acontecem para a gente tirar lição, né? Eu acho que foi importante o jogo do Salgueira, agora vamos em marcha com o objetivo de buscar um resultado lá dentro das informações que nós temos. Zé, e você acabou de citar características do Campeonato Brasileiro da Série T. Santa Cruz, pelo menos no Pernambucano, tem uma disputa diferente com o esporte, com o náutico principalmente. Participou de uma Copa do Brasil, onde ele foi o participante que corria por fora contra o São Paulo, por exemplo. E como acostumar essa equipe a jogar uma quarta divisão no Campeonato Brasileiro, o Santa, que nesta competição é aqui para ser batida? Sem dúvida, eu já tenho uma experiência do ano passado, né? Então, eu tenho que passar para eles a situação que eu já passei no Rio Branco, pela Série C, pelo Fortaleza na Série C. E o ano passado eu fiquei fora por invicto na Série C e saí fora por número de vitórias. Então, eu tenho passado, conversado muito com os jogadores. Nós sabemos que a situação é bem diferente, nós vamos encontrar adversário que vai, sem dúvida, jogar de uma forma para nos surpreender, jogar no nosso erro. Então, por isso é que nos trabalhos você vê que nós estamos utilizando a posse de bola, temos um jogo de paciência. Mesmo jogando fora ou jogando dentro de casa, nós temos que ter atitude e se impor. Eu acho que se nós voltarmos a jogar o que nós estreamos contra o Vitória, no início do Campeonato Pernambucano, no jogo contra o São Paulo e contra o Esporte, sem dúvida a gente tem possibilidade, respeitando e sabendo que nós vamos ter que jogar, trabalhar duro e ter jogos decisivos. É como se fosse praticamente 12 decisões. Então, vai começar a primeira contra o Alecrim nesse domingo. Zé, a gente viu no jogo contra o Salgueiro, no Amistoso, que você tirou o Kleber Goiano, acabou colocando o Renatinho, botou o Wesley para a lateral. Há uma dúvida na lateral direita quanto ao Jonathan, contra o Kleber? Não, a princípio nós fizemos ali para adiantar, para jogar o Wesley, porque o Wesley já trabalhou no Atlético, trabalhou comigo como ala, né? E ele faz muito bem essa função. Por isso, nós botamos o Renatinho e realmente o jogo deu uma outra desenvoltura. Mas só que o Renatinho não joga no primeiro jogo. Então, hoje nós fizemos algumas experiências. É lógico que botamos o Membro também ali. Qualquer situação, parece que o Goiano já está com um problema e provavelmente a gente vai esperar aí o departamento médico. E o Jonathan é o jogador da posição de origem. Então, a princípio é ele que joga, né? Agora, é lógico que a gente faz algumas experiências, algumas mudanças para sentir, para ganhar mais jogadores dentro daquilo que o adversário vai vir. Às vezes vem no 3-6-1, vem com três volantes, às vezes vem com um atacante só. Então, a gente tem que encaixar e acho que dentro daquilo que o Willian viu lá, a gente já está mais ou menos estudando o adversário. E vamos imprimir uma marcação já forte, uma pegada forte já desde o início. Zé, você teme perder Tiago Cunha para essa estreia? E a CBF, juntamente com alguns clubes, já começou uma picuiazinha de Série D, né? Pode parar a Série D, a Justiça vai, a Justiça vem. Está te preocupando isso? Não, eu acho que nós temos aqui, se for definido, a gente tem que cumprir, né? Sobre o Cunha, eu prefiro ter o Cunha 100%. Não adianta, nós vamos fazer um jogo fora e se eu tiver condições dele trabalhar na sexta e no sábado e jogar, tudo bem. Se achar que ainda não está bom, se não tiver 100%, se tiver 50%, não interessa. Então nós vamos botar quem realmente tiver 100%. Acho que agora a gente tem que voltar a trabalhar dentro daquilo que nós fizemos no campeonato pernambucano. É viver jogo a jogo e sabemos que nós vamos encontrar dificuldade, adversidade. Esse negócio de favoritismo a gente já conversamos com os jogadores hoje. Nós temos que provar bem mais do que nós provamos no pernambucano e chegarmos como nós fizemos contra o São Paulo, contra o Vitória, contra o Esporte, que é mostrar a atitude, se impor e jogar de uma forma inteligente. E jogar dentro da divisão, jogar de acordo com a divisão, é isso que eu vou passar para eles. Zé, Santa Cruz estreia no Almeidão que na ocasião vai ser um campo neutro, mas no estádio a maioria da torcida vai ser tricolor. Então posso dizer que você está fazendo estreia em casa na Série D? Não, eu acho que hoje já tivemos aí, o Ataíde veio de lá, o campo realmente é bem inferior ao campo que nós estávamos treinando lá, lá em Cupira. Então realmente nós vamos encontrar uma dificuldade de campo, que vai, queira ou não queira, tecnicamente vai atrapalhar. Mas nós temos que superar, passar por cima, para subir para a Série C tem que passar por em cima de tudo e de todos, né? E acho que o campo, a situação, mesmo nós contando com a nossa torcida, nós vamos ter dificuldade. Mas o apoio dela vai ser importante e acho que isso vai ser, vai nos ajudar muito. Zé, que análise o senhor faz em relação, uma análise comparativa em relação ao grupo do pernambucano, a sua proposta de jogo e esse grupo da Série D? Qual o grupo é melhor e quais as diferenças desses dois tipos? Ah, eu acho que o grupo hoje é praticamente o grupo do pernambucano, só muda a atitude, né? Daquela forma a gente individualizava, marcava e às vezes esperava o adversário e controlava, equilibrava e conseguia surpreender. Agora nós vamos ter que, o próprio jogador, nós já sentimos agora durante os amistosos também essa semana, que o jogador já sabe da responsabilidade e tem consciência que vai ter o algo mais. E com certeza, desses jogadores experientes que nós temos, um time maduro, um time que já tem uma identidade, agora é preciso provar dentro da prática. E não tem favoritismo, dentro das quatro linhas está todo mundo aí no mesmo nível e acho que a gente tem condições de começar bem. Agora vai depender da imposição nossa, da atitude, da coragem, da audácia e ser um time aguerrido e como foi vibrante e determinado no campeonato pernambucano. Ô Zé, para dar certo dentro do campo, tem que... o fora do campo está muito bem. Vocês já definiram premiação, essas coisas que no futebol a gente sabe que conta? É, já, inclusive, o prazo é até sexta-feira, né? Para a gente definir toda a situação toda e já estar conversando. E nós temos que preocupar uma coisa, o dinheiro é consequência. Eu acho que o acesso é a coisa mais importante para o clube. Então, por isso que a diretoria já está trabalhando em termos de buscar essa possibilidade de uma premiação. Mas nós, comissão técnico de jogadores, nós temos que preocupar no jogo, focar no jogo da estreia no Alecrim. E saber que tudo hoje já foi resolvido no campeonato pernambucano, todas as condições foram dadas. E, sem dúvida, deve ser mais valorizada e dobrada ainda, porque eu acho que essa é o grande trunfo, ou seja, a grande possibilidade do grupo voltar à Série C. Até que ponto as ausências do Renatinho, do Everton Senna, os jogadores que você vinha utilizando bastante no pernambucano, podem atrapalhar ou ajudar, quem sabe, no time nessa estreia do brasileiro? Não, eu acho que só fora mesmo é o André e o Renato, né? O Everton, me parece que ele está, segundo, está liberado. O Everton deve ficar, deve participar, deve estar com o grupo que vai viajar. E é lógico que o momento agora cresce, o jogador precisa saber, precisa buscar algo mais. Ele tem uma reserva e nós sabemos que quando cresce a responsabilidade, o grupo que eu tenho, eu sei que no momento certo a gente vai procurar manter essa regularidade e continuar buscando, fazendo o seu feijão com arroz, jogando futebol simples, mas com bastante pegada, com vibração, com determinação. Então nós não vamos dar exibição, não vamos jogar aqui para dar exibição, nós vamos jogar para subir pelo acesso. Então por isso que nós temos que respeitar o adversário e trabalhar forte em cima dessa boa equipe do Alecrim.